Tem sete processos, 4.500, 666, 666, 2012 e 17. Parcelamento de débitos de encargos setoriais vencidos das concessionárias do Grupo Rede Energia, atualmente sob intervenção. Diretor relator, Dr. Julião Coelho. Em 20 de dezembro de 2012, a Eletrobras solicitou manifestação da ANEL quanto ao pedido formulado pelas distribuidoras sob intervenção pertencentes ao Grupo Rede de parcelamento dos débitos vencidos e a vencer referentes às cotas dos fundos setoriais CCC, CDR, RGR, ProINF, Energia de Itaipu e financiamentos com recursos da RGR. É o relatório. Procuradoria. Só destacar em relação a esse assunto, que embora a Procuradoria não tenha se manifestado nesse processo, ela já exarou dois pareceres, matérias similares ao que está sendo discutido aqui. No parecer 09 de 2013, a Procuradoria busca dar os contornos de como deve ser feita o parcelamento de débitos desses encargos setoriais, que a matéria é hoje normatizada pela Resolução 427. E no parecer 633 de 2012, a Procuradoria examinou a questão do regime excepcional de sanções regulatórias para a empresa sob intervenção e também de algum delineamento ali em relação à matéria, especialmente em relação a débitos constituídos, entendendo que em relação a estes não se aplicava esse regime excepcional, porque ele trata efetivamente de sanções regulatórias, mas que a ANEL, com base no Poder Geral de Cartela, pode examinar pleitos das empresas sob intervenção, justamente tendo como motivação o fato de estarem sob intervenção. Prevê a Lei nº 10.767 de 2012 que a ANEL poderá estabelecer regime excepcional de sanções regulatórias durante o período de prestação temporária de serviços públicos de energia elétrica e nas hipóteses de intervenção. Nesse sentido, a fim de não ensejar a aplicação de novas sanções às concessionárias em tela devido ao não pagamento de encargos setoriais, cumpre autorizar a suspensão dos pagamentos dos encargos vencidos e a vencer até que sobrevenha o tempo final da intervenção. Conforme adverte o parecer da Procuradoria nº 633 de 2012, contudo, a suspensão em referência não abrange os débitos que se encontram em execução, os quais se referem a infrações cometidas antes da decretação da intervenção e consistem em exercício de direito creditício. Já o pedido de parcelamento do passivo das concessionárias sob intervenção junto à Eletrobras deve ser por hora indeferido, mas poderá ser reformulado por eventual novo controlo das concessionárias em questão após o fim da intervenção. Cabe ainda observar que a decisão quanto ao parcelamento da energia de Taiput está dentro da esfera de gestão da Eletrobras. Disposto, considerando que consta do processo em tela, voto por autorizar a Eletrobras a suspender a cobrança dos encargos CCC, CDE, RGR e Proinfo, bem como financiamentos com recursos da RGR, vencidos e a vencer, não incluídos aqueles que se encontram em execução, até que sobrevenha o tempo final da intervenção. Registrar que a decisão quanto ao parcelamento do pagamento da energia de Taiput está dentro da esfera de gestão da Eletrobras, indeferidos pedidos de parcelamento dos encargos CCC, CDE, RGR e Proinfo, formulados pelas concessionárias de distribuição sob intervenção, e declarar que os pedidos de parcelamento referidos no item 3 poderão ser reformulados por eventual novo controlador das concessionárias após o fim da intervenção. É o voto. Ok, discussão? Eu acho que está adequada essa proposição, doutor Gilão, porque a preocupação essencial é realmente desonerar o fluxo de caixa, que já não está mais comportando lá as obrigações das empresas sob intervenção. Como não estamos tratando do parcelamento, porque eu acho que é mais apropriado mesmo ele ser remetido por um novo entrante lá no controle das empresas. Esse parcelamento é o parcelamento anterior da medida? É, o parcelamento do estoque, eu entendi assim, dos encargos que já foram acumulados até agora. Agora, o que importa é que o fluxo estará desonerado, porque tanto o corrente como o acumulado ele fica deslocado aí para ser discutido quando do termo da intervenção. É isso que eu entendi. Então, fica uma carência pelo período de intervenção, tanto do acumulado como do corrente. É isso, né, doutor Gilão, que é a proposta. Isso também. E só com a ressalva de que aquilo que já é objeto de execução, em linha com o que sugere a procuradoria, isso, a execução segue. Sim, mas em dívidas antigas que ainda não foram para execução, mas que eu imaginei que esse parcelamento fosse em função disso aí. Como é que fica? Mas aí o pessoal não vai tocar e a gente vai mandar logo para a execução? Não, aí o que está em execução continua em execução. O que ainda não está em execução, ou seja, vencido e aquilo que estiver a vencer, aí não é cobrado enquanto durar a intervenção. E aqui incluiu, inclusive, importante ressaltar, o próprio empréstimo de financiamento que foi lastreado em RGR. Então, quer dizer, tanto os encargos como os empréstimos de financiamento lastreado em RGR, aquele que ainda não estão sob intervenção, eles ficam deslocados aí para ser discutido quando o termo da intervenção. Então, eu acho que resolve o problema essencial, que era a falta de condições de estabelecer um fluxo de pagamento para esse período de sob intervenção. Eu posso aqui, doutor, no seu caso, e depois eu começo com o doutor Ricardo Bradon para achar um texto adequado, mas fazer uma previsão de que a Eletrobras, então, fica autorizada a cobrar aquilo que vai ser objeto de prescrição. Se não, ela suspende e depois pode gerar uma discussão maior. Então, o que estiver em vias de ser prescrito no curso dessa decisão e a intervenção, ela cobra para não gerar prescrição. Faço só essa ressalva, depois eu acerto com o Ricardo um texto para a gente contemplar isso. Perfeito. Em votação, acompanho o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. De autorizar a Eletrobras, pender a cobrança dos encargos da conta de consumo de combustível, CCC, CDE, RGR, Proinfa, bem como os financiamentos recuídos da RGR vencidos e a vencer, não incluídos naqueles que se encontram em execução até que sobrevenha o tempo final da intervenção. Registrar que a decisão contra os parcelamentos de pagamento de energia de Itaipu está dentro da esfera de gestão da Eletrobras. Indeferir os pedidos de parcelamento dos encargos, CCC, CDE, RGR e Proinfa, formulados pelas concessionárias de distribuição de energia, sob intervenção para que se sente ao grupo rede. Declarar os pedidos de parcelamento referidos no item 3 poderão ser reformulados por eventual novo controlador das concessionárias em questão após o fim da intervenção.